Daniese Santiago Tudo bem Se ela gosta de estar, de se foto, se vê de aparência Eu sei bem meu papel quando o assunto é carência Minha vez pode até demorar, mas tenho paciência Ele pode até morar com ela Mas ele me está no meu colchão Bagunça minha cama, barro batom vermelho Em 30 minutos me amar mais do que amar ela o mês inteiro Ele pode até morar com ela Mas ele me está no meu colchão Bagunça minha cama, barro batom vermelho Em 30 minutos me amar mais do que amar ela o mês inteiro Me amar daquele jeito Tudo bem Se é ela que passa a vida e o tempo com ele Mas sou eu que ele sempre procura quando dá com sede Fome de amor Tudo bem Se ela gosta de estar, de se foto, se vê de aparência Eu sei bem meu papel quando o assunto é carência Minha vez pode até demorar, mas tenho paciência Ele pode até morar com ela Mas ele me está no meu colchão Bagunça minha cama, barro batom vermelho Em 30 minutos me amar mais do que amar ela o mês inteiro Ele pode até morar com ela Mas ele me está no meu colchão Bagunça minha cama, barro batom vermelho Em 30 minutos me amar mais do que amar ela o mês inteiro Me amar daquele jeito Pode ficar com ela